Pra que sofrer com despedida Se quem partiu não leva Nem o sol, nem as trevas E quem fica nunca esquece Tudo que sonhou, eu sei Tudo é tão simples que cabe num cartão postal E se a história de amor não acaba tão mal O adeus traz a esperança escondida Pra que sofrer com despedida Se só vai quem chegou E quem vem vai partir Você sofre, se lamenta Depois vai dormir Sabe Alguém quando parte É porque outro alguém vai chegar Num raio de lua, na esquina, no vento ou no mar O adeus traz a esperança escondida Pra que... Pra que... Sabe... Alguém quando parte É porque outro alguém vai chegar Num raio de lua, na esquina, no vento ou no mar Pra que... Pra que... Querer ensinar a vida Pra que... Sofrer Pra que... Pra que... Pra que... Pra que...